Fala rapaziada do canal, peixe pra vocês e vocês bem-vindos para mais vídeos do canal Vocês estão perguntando por que eu tô fundo? Mano, vê o vídeo passar e vocês vão entender Que é uma forte chuva E hoje, na invés de jogar no futebol E o meu time Qual que é o meu time? O meu time é Billy, Arthur, Itaco Ligueiro Tudo fazendo xixi lá E um outro time, Pabrilhãozinho, Flavinho e Daniel Você começa no gol, você começa no gol Você começa no gol, pode ser? Não, 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 não E vai começar a dar uma arrancada pra bola Galera, tem várias adversidades nesse campo Uma delas é o barco, vocês já estão vendo A outra é o mato, que é a altura Tá quase dois metros Vai, vou contar Vou contar até três e tá valendo Não, atrai do gol Todo mundo atrai do gol, vai Atrai do gol, todo mundo Dá um tiro, dá um tiro Dá um tiro Preparado, CR7? Preparado, Daniel? Preparado, seis? Sim Pá! Vamos ver, nossa, cara, que loucura Nossa, mano Tá valendo, tá valendo Acaba três Acaba três, ó, seguinte, ó Vai aqui, pra não virar relaxo Pra não virar relaxo Quem perder, o time que perder vai ter que pular na lama aí, hein Não sei O time que perder vai ter que pular na lama, hein Não foi gol, não foi gol Caraca, mano Ó, vamos ver, CR7 Viu, tinha marcação Caraca, que campo feio Nossa, meteram o pé no CR7 Ele contra o goleiro bateu, hein Ó Daniel metendo fundo lá, não entendi nada do que ele falou Ei, se vira em mim é soco na boca, hein Vai lá, ó Ó Vai lá Aí sim Vem, vem Vai, parou Vitão, joga o que vai Flávio pra fora Ó, Bido, jogou pro Vitinho Ele dominou, escorregou CR7 chegou chutando Vamos ver, CR7, partiu pra cima do Vitinho Nossa, escorregou Jogou barra em todo mundo CR7, dobrou Debrou todo mundo Vitinho Opa Ó, tem falta, vou marcar a falta, hein Vou marcar a falta, hein Vira pro Vitinho Vila, tocou na frente Com o Vitinho Ela parou Daniel saiu, bateu É, o time que perdeu Flávio jogou, jogou errado Pula, pula Pula Acaba cinco Acaba cinco É só ser ganhado, meu É só ser ganhado Ó, vamos ver, leozinho Jogou CR7 Corregou aqui, ó Marcos Corregou CR7 pra fora Aqui, Vitinho Primeiro na gente A cueca branca é o bravo, hein A Letícia vai gostar, hein Partiu, jogou CR7, dominou CR7, levantou pra chutar Vai chutar Ó, Vitinho chegou na marcação CR7, levantou CR7, virou a bike pra fora Que loucura É bosta pura, né Vai, 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 vai Ó, tocou O Leozinho desarmou Vamos ver, vamos ver Ó, Leozinho já tomou Tocou atrás Daniel Ó, Daniel Ó, o shortinho do Daniel É o bravo, ó Jogou no alto CR7 Tocou no meio Não chegou Vitinho Ó, agora Partiu Opa, partiu Opa Caiu de maduro Tocou no meio Flavinho errou a bola Vamos ver Bíblia, bá, bá, bá Ura, Lá, Ura, Lá 2 a 0 2 a 0 Ó, Leozinho Cagou nas calças Cagou no short, hein, Leozinho Que que você tem pra falar aí, cara Nossa O Leozinho vai me matar Será que limpa? No Rio limpa Não, lá no tanquinho Oi Limpa Uns dois dias lá, limpa Ó, vamos ver Bob Tirou E agora É Billy É ele de novo Vai chutar Não chutou Flavinho escorregou Bateu pra fora Desculpe, boy O time perdedor Vai ter que pular na lama CR7 pediu Daniel jogou no alto CR7 dominou Arthur, no gol CR7 contra o goleiro Vai bater, tá? 2 a 1 2 a 1 Tem que matar aqui, bó Ó, 7 Aqui não, pô Ei, vai lá, Fred Vai, ô Ó, tocou Vitinho Flavinho na marcação Vai passar Passou Opa Passou, não Seguiu, seguiu, seguiu Vantagem Bob escorregou Caiu Ó, CR7 Partiu Pra cima do Bob Flavinho passou Ó, CR7 não vê Tocou Bateu pra fora É meu filho É nóis, é nóis, é nóis Caraca, mano Que loucura E aí, Daniel Celto tá mais limpo aí, hein? Nossa Joga pra mim que eu posso Eu vou, boy Leozinho Jogou no alto CR7 De cabeça, Arthur Vitinho E agora? Jogou na frente Vamos ver Billy bateu pra fora Caraca, mano Bob tá caindo sozinho Cá CR7 partiu Ó, deixou Opa Quase tomou um rolinho Vamos ver CR7 Vai, vai, vai Tá muito liso aqui, galera Olha, opa Tá muito liso aqui, galera Olha, opa O Flavinho caiu de maduro O Flavinho caiu de maduro O Flavinho caiu de maduro Caraca, mano Vamos ver, Billy Já passou Vai bater Bateu pra fora 3x1, cara 3x1 Vai ter que pular na lama Vai ter que pular na lama É, tem O time que perder Vai ter que pular na lama Leozinho CR7 Passou na velocidade Vamos ver Bob bateu pra fora O time que perder Vai ter que pular ali, ó Mentira Verdade Ih, meu sorte Vai ser jamais Mas a gente quebrar É jogo aqui Aí, mas tem O que? Dá pra frear Não dá nada Não dá nada Leozinho Ó, Billy Tentou fazer graça Ó, vamos ver Bichinho Tocou, vamos ver Ó, vamos ver Billy, de novo É ele de novo Tocou, olha o gol Chegou Daniel, deixou passar de várias pernas É o terceiro, né, quem faz isso É quatro É quatro Agora eu jogo sério, mano Agora eu jogo sério Vamos ver Vamos ver CR7 Jogou Bateu Golaço 4x2 Se ele fizer Eles ganham Vamos ver Leozinho Defendeu Ó, se ele fizer Acabou, hein, galera Agora se CR7 fazer Bateu de dedão É fome zero Não toca nunca Acho que eu cheirei grama Acho que eu cheirei grama Ei, boy, ei, boy Ah, vamos já fugir, mano Eu não posso chegar Ó, o Bob Tá caindo sozinho Vai, vai Tá valendo Foi nada Foi nada Foi nada Foi nada Ó, vamos ver CR7 Tocou? Nossa, o que que é isso CR7? Empurrar é falta, hein, CR7 Empurrar é falta, hein, CR7 Vai, bicho Vai, bicho Ó, jogou na frente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ó, vamos ver CR7 tocou Pro Flávio Produção Deixou escapar Pro Flávio Produção Bateu, escanteio Joga em mim Cadu Nelson Tá moitado aí, né Vai Flávio Produção Jogou no alto Pro CR7 Bateu É golaço 4x3 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 Ninguém quer perder, hein Ninguém quer perder Ó, tá ossada, hein, esse jogo, hein Vai, vai, vai Billy, chutou direto Quase, cara O Leozinho tava adiantado Ele viu bem CR7 pediu a bola Recebeu Voltamos aqui com tudo Autorizado CR7 Autorizado aí Vamos ver, ó Vitinho já chegou na marcação CR7 pra fora Lembrando que tá 4x3, hein, galera CR7 pediu no alto Vamos ver, Vitinho Ó, não Pegou não, pegou não Vamos ver, jogou na frente O Billy Ó, não chega Vamos ver CR7 que tá correndo pra todo mundo O Daniel tá só escondido aqui, hein Opa, jogou Agora o Bob na marcação Pintou o Bob Vamos ver, CR7 Passou Daniel, o que tá fazendo aí, Daniel? Vai, mano Jogou Opa, a Flávia Produção tentou Ó, vamos ver agora Bob caiu sozinho, ó Vai, vem, cune Ó, CR7 tá igual um cavalo ali, ó Passou um Passou, bateu 4x4 Empatou, CR7 Nossa, o Fabinho ganhou Nossa Ô, eu te pago um guaranazinho Pequenininho Você ganha também Cara, não vai perder Você não pode perder Vai, Daniel Vai, Daniel Então marca, então Você não pode perder a marca Ó, aí, Daniel O dia que você tá jogando aí, cara Você vai perder, cara E agora? Arthur, bateu pra fora Vamos botar, botar quatro, irmão Jogou Flavinho, Arthur Antecipou CR7 antecipou, Arthur Vamos ver, ó Flavinho chutando só o Arthur E agora? É Billy Vai, Daniel Marca ele, Daniel Leozinho fez a defesa Vitão Opa, passou lotado CR7 caiu Vamos ver Bateu pra fora Vamos ver Vitinho, debrou o Flavinho Opa Vem chicar no todo mundo Opa Calçazinho Sozinho Calçazinho Calçazinho E agora? Vamos ver Ó Daniel Não deixou Olha o gol, Daniel Isso é gol, Daniel Vamos ver CR7, opa Mal, mal, mal Mal é palco Será, Daniel Que você vai fazer o gol Da vitória Cr7 É cobrança agora Pra consagrar, cara Pra fazer o gol Não, espaço aí Vai, cinco passos da bola Vai Cinco passos Não, passo grande Passa o grande Passa o grande Maior, maior, maior Mais um passo Mais um passo Vai, aí Ó Partiu CR7 bateu pra fora Vamos ver Ó Jogou Ó Partiu Jogou no alto Vamos ver Vitinho Vai correr Vai correr Opa Entrou Olha o Vitinho Conseguiu pegar Vitinho Ó Escanta aí CR7 É nossa Ó Ó Vamos ver Vitinho Recebeu Bateu Defele Meu Ó O Bob tá quase morrendo lá Partiu Arthur Quem perdeu Vai ter que ir lá na alma Bateu de dentro Ela saiu Saiu Ó Jogou na frente O CR7 CR7 É ele É ele Ele contra Vitinho CR7 Será que ele vai virar a bike Vitinho já chegou firme ali nele Vamos ver Vitão na marcação também A cueca é branca A cueca é branca Vamos ver CR7 Partiu Vai bater E agora E agora É Vitinho Bateu pra fora Errou Meu Deus Daniel É a chance Daniel Ó Chegou a marcação Daniel bateu pra fora Não Daniel ficou errado mesmo Ó Jogou no alto pra fora Daniel que é ruim Vamos ver Agora CR7 Ó Arthur Tentou usar o corpo CR7 Passou Vai bater Pro Daniel Bateu Vem Vem Que virada Vai volar um por um Vai volar um por um Vai volar um por um Ele volou cinco Acabou cinco Vai um por um Vai um por um Vai um por um Vai um por um Vai Arthur Começa Não vai Ó Billy já foi Billy já foi Arthur também já foi Vai Arthur já foi Vai Bob Vai Bob Não vi Não vi Não joga não Vai na cara Vai Vai Não vai Pode ir Vai Não Você tem que ir Sozinho Vai Beleza Aí beleza Galera Então esse aqui é o time vencedor Jamão Você ficou feliz ou não? Ah lógico Eu falei que ia fazer o último gol E eu falei assim Eu peguei a bola Eu falei assim Dentro do ouvido Vou deixar o último gol Pra ele ficar feliz Quer dentro do ouvido Então é isso O próximo O próximo vai ser grau na lama Pode passar Tchau